Araçatuba já foi chamada de Cidade do Asfalto. Hoje ela tá fazendo jus ao nome. Pavimentação da Avenida Juscelino Kubitschek, com 4 mil metros de asfalto. Prolongamento da Pompeu de Toledo até a Rondon. Pavimentação do Jardim Regina e várias ruas dos bairros Água Branca e Lago Azul. Recapeamento de diversas vias como Prestes Maia, Valdir Felizola, Aguapeí e Marcílio Dias. Araçatuba, 111 anos, uma senhora cidade.